E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o E-Social, mais especificamente sobre as possíveis multas do E-Social e o que você tem que fazer para poder evitar elas aí. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, o E-Social é uma obrigatoriedade e por isso empresas de todos os portes e tamanhos deverão se adequar à legislação do novo projeto do E-Social para poder evitar as multas. Vamos conferir aí quais são as possíveis multas que alguém que não está na linha no E-Social pode enfrentar. A primeira delas é a folha de pagamento. Dentre todos os subsistemas de recursos humanos afetados com o início do E-Social, certamente a folha de pagamento é uma das principais aí. Isso porque ela é composta por diversas variáveis que também vão sofrer impactos no projeto do E-Social e com isso passará a ter novas exigências. Empresas que não cumprirem com as mudanças e enviar o documento de acordo com as novas regras poderão ser penalizadas com multas a partir de R$ 1.812,87. Repito, R$ 1.812,87 de multa para empresas que não estão fazendo de maneira adequada. Isso quer dizer que empresas que ainda não possuem os processos automatizados terão mais chances de serem multadas, já que eles devem ser desenvolvidos em consonância. Agora vamos falar um pouquinho sobre as férias. Com o E-Social, a não comunicação das férias dos colaboradores pode gerar multa de até R$ 170,00, uma facada, por férias não comunicadas. Então é muito importante estar comunicando as férias dos funcionários dentro da plataforma do E-Social, FGTS. Assim como a RAIS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS também vai ser substituído pelo E-Social. Para as empresas que não efetuarem o depósito ou deixarem de computar as parcelas de remuneração ou efetuarem depois da notificação poderão receber multas que variam de R$ 10,64 podendo chegar a R$ 106,41 por colaborador. E a residência poderá ser cobrada em dobro. Outro motivo que pode dar problema no E-Social é não informar a admissão do colaborador. Hoje, profissionais de RH, de Recursos Humanos utilizam o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que é o CAGED para poder enviar até o sétimo dia subsequente ao início das atividades do colaborador as informações sobre a admissão. Com o E-Social, as mesmas informações deverão ser enviadas um dia antes do colaborador iniciar a executar suas tarefas na empresa. Caso o RH não informe a admissão do colaborador dentro do tempo estabelecido, poderá arcar com as penalidades previstas no artigo 47 da nossa CLT, podendo gerar multas que variam de R$ 3.000 até R$ 6.000 em caso de reincidência e também de R$ 800 por empregado não registrado quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Esta multa também poderá ser aplicada para a empresa que não assinar a carteira de trabalho. Então é muito importante assinar a carteira de trabalho e fazer tudo dentro dos prazos como manda a CLT. E esse vídeo está bom demais, está muito informativo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e manda esse vídeo para todos os seus amigos. Compartilhe os vídeos no Facebook, nas redes sociais, afinal o conhecimento tem que ser passado adiante. Não vamos cair em besteira de levar a multa de graça. Continuando o vídeo aqui, também outro problema que pode gerar multa no E-Social é não informar alterações de contrato ou cadastros. Vale dizer, vale lembrar que a responsabilidade do empregador informar alterações no contrato de trabalho e nos dados cadastrais de seus colaboradores durante o período em que tem o vínculo empregatício. No E-Social tem uma etapa denominada de saneamento dos dados dos colaboradores, que visa garantir que as informações dos colaboradores estejam sempre, eu disse, sempre atualizadas e cumprindo as exigências do E-Social. A multa poderá ser de até R$ 600,00 por empregado quando não forem informados os dados necessários para o seu registro. Então, R$ 600,00 por empregado é pesado pra caramba. Outra coisa que pode dar problema no E-Social é deixar de comunicar um acidente de trabalho. Bom, habitualmente, quando ocorrem acidentes de trabalho na empresa, é preciso transmitir uma comunicação de CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho. É um comunicado que você envia para o INSS. Mesmo se o colaborador não precisar se afastar do trabalho, tem que fazer ali o CAT. A partir do E-Social, o prazo para o envio do CAT vai ser o mesmo, ou seja, até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente, ou imediatamente em caso de falecimento do colaborador. As possíveis multas para o atraso ou por deixar de comunicar acidente de trabalho varia, vai entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, havendo a possibilidade de dobrar o valor em caso de reincidência. Então, é muito importante comunicar ao CAT. Bom, pessoal, como eu já disse, esse vídeo está bom demais. Deixa o seu gostei e inscreva-se no canal. Bom, vamos lá, então, continuando aqui. Um outro problema que pode gerar com o E-Social quando ele não é feito de maneira adequada é não realizar exames médicos. O atestado de saúde ocupacional é o resultado de diversos exames que todo colaborador precisa realizar antes de iniciar suas atividades na empresa. Então, é preciso o atestado de saúde ocupacional em diversos momentos da vida laboral, como, por exemplo, na hora da admissão, no retorno ao trabalho, na mudança de função, e exames periódicos e demissional. O artigo 201 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que, ao não realizar os exames médicos, a empresa pode estar sujeita à multa que é determinada pelo fiscal do trabalho, que pode ser a partir de R$ 402,53, podendo chegar a incríveis cifras de R$ 4.025,33. Outra situação que pode dar problema para o E-Social, para quem faz o E-Social, é deixar de informar o colaborador dos riscos do seu trabalho. O perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, é um documento que as empresas devem possuir para a consulta dos colaboradores. Nele estão informações acerca dos agentes aos quais os trabalhadores ficaram expostos, como químicos, físicos e biológicos, e também, dependendo do tipo de risco, o colaborador poderá ter direito à aposentadoria especial. Aqui, vale dizer que a empresa pode ter multas com a não aplicação das regras de segurança do trabalho e também na medicina do trabalho, com a utilização de EPI, EPC e também do atestado de saúde ocupacional e também exames. Por isso, a empresa deve observar as regras previstas nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e ficar atenta aí. Beleza, pessoal? E por último, não informar afastamento temporário do colaborador. Toda vez que um colaborador se afasta do trabalho, ele gera impactos em seus direitos trabalhistas e previdenciários, além de suas obrigações tributárias. Então, não informar o afastamento temporário do colaborador sujeito à empresa a uma multa determinada pelo fiscal do Ministério do Trabalho. Então, tem que tomar cuidado aí. Bom, pessoal, o E-Social, na verdade, ele vem aqui pra juntar tudo que já existia, né? Tudo isso aqui já existia. Por exemplo, você sempre teve que comunicar acidente de trabalho, você vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas no E-Social. Você sempre teve que fazer folha de pagamento, vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas no E-Social. sempre teve que comunicar as férias, né? Sempre teve que comunicar o FGTS. Enfim, nada daqui é novidade. A diferença é que agora você vai ter que fazer tudo aí dentro do prazo, né? Claro que antes também tinha que fazer, mas agora, em teoria, eles estão falando que vai ser mais exigente por causa que a plataforma é tudo online, tudo mais rápido, unificado. Então, eles vão ser menos, assim, pacientes com atraso, né? Então, tudo aí que você já fazia antes, você vai continuar fazendo com a diferença que agora é num lugar só, né? Numa plataforma só. Como toda novidade era desconfiança, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários a sua opinião sobre o E-Social. Se vocês acham que vai ser muito bom ou se vocês acham que vai ser ruim e se vocês querem mais vídeos sobre o E-Social aí, por favor, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.